Então, vamos dar uma olhadinha no rap da Carol agora, para a gente poder destacar uns trechos. Essa é a primeira parte, depois o professor pode reproduzir, pode fazer a leitura junto e destacar a partir daqui algumas palavras, alguns conceitos. Nós costumamos deixar os alunos esgotar primeiro as possibilidades do que eles entenderam e o que a gente achar que faltou, e ali sugerindo, complementando. E uma complementação que a gente sempre faz em relação a esse rap, na minha visão como rapper, é a questão das camadas, das paredes que tem no rap que vão sendo quebradas. De uma mulher negra, homenageando outra mulher negra. Uma mulher da arte, homenageando uma mulher do esporte. E na segunda parte, ela fala um pouco da criação dela, pela mãe. Então, são várias camadas que ganham mais uma quando o Kleber entra com o texto da Rainha Ginga. Isso. Ao longo das discussões que o Daniel está falando sobre camadas, que as interpretações vão partindo do contexto dos alunos. Então, as reflexões, de início, valorizam as mulheres na nossa vida, na nossa comunidade. Para, aos poucos, aí já introduzindo as aulas de história, os alunos conhecerem outras mulheres, personagens que foram muito importantes, tanto para a história do Brasil, como para a história da África e para a história do mundo. E uma dessas mulheres é a Rainha Ginga de Angola. E aí, com base no livro da Linda Haywood, publicado em 2019, intitulado Ginga de Angola, a Rainha Guerreira da África, a gente apresenta algumas informações relevantes para que os alunos possam, então, entender e conhecerem a rainha e, daí, elaborarem os seus textos. Legenda Adriana Zanotto